Fala rapaziadinha, é isso aí diretamente da OxiBot, aqui no Rio de Janeiro está começando o projeto Evolution Gym. Três duplas vão se enfrentar, é isso aí, a dupla da Academia Thor, a dupla da Academia Sérgio Amin e a dupla aqui da OxiBot vão se enfrentar em desafios todo mês. E hoje já começa a preparação deles para eles poderem estar fortes o suficiente para ganhar o grande prêmio na final e o melhor, levar um grande prêmio também para a sua academia. Então é uma disputa entre as academias que a academia representante de cada dupla vai também ser premiada. Então além de um prêmio para vocês, vai rolar um prêmio para a academia também. É, Jaba, as coisas estão fluindo bem. Então como a gente fez o primeiro treino de observação e inicialização do Thor, da Academia Thor com a dupla Shaolin e Motomoto e da Academia Sérgio Amin com Coringa e Berserk e foi perna, hoje também será perna como prometido. Então vamos começar. Estão confiantes? Quem entendeu como vai funcionar isso aqui? Entendi. Então me explica. Isso é um treino de perna. Ótimo. Sensacional. Boa, galera. Objetivo, claro. Vamos aí, vai. Preparado? Preparado. O sim é bom de treino de perna, a gente já esperava. Ele, a gente não dava nada, mas surpreendeu, ele treinou muito bem perna. Então eu não sei o que vai sair daqui. Lembrando, hoje não é disputa entre vocês. Entre vocês é disputa de evolução de físico, não é briga de treino. Então se ajudem. A briga de treino vai ser o desafio entre as academias. Lembrem disso. Hoje é só para a gente ver em que nível vocês estão. Para o público poder entender e já começar a criar os seus preferidos e suas apostas e suas torcidas para qual academia. Beleza? Então vamos lá. Como é que vai ser, Leonidas? Segundo o Leonardo, você é treinado, né? Não. Segundo o Leonardo. Vamos trabalhar agora em cima do Hack Machine. Depois do Leg 45 vai ser uma paz. A gente vai estar fazendo um treino de coxa aqui no mesmo nível das outras duas academias. Beleza? Vamos utilizar mais técnica do que necessariamente a psicopatia. Entendeu? Isso é importante. Não vai ser para destruir ninguém o treino hoje. Mas eu acho difícil que não saiam destruídos. Deus abençoe. Seguindo o ritmo das academias, a gente vai sempre priorizar o melhor aparelho que a academia pode fornecer para a gente. Então em cada academia teve um aparelho que foi melhor para a gente fazer o treino. Porém a intensidade vai se manter a mesma entre todas as academias. Porque a gente quer ver quem se dá melhor. Então vamos começar com o Hack Machine. Vamos fazer um aquecimentozinho aqui. Cada um vai entrar aqui de uma vez e vai executar 30 repetições. Fiquem à vontade. Quem quiser ir primeiro. Eita! Bora! Agora que eu estou com fome já. Já deu hora de eu comer. Eu só fiz quatro almoços hoje. Olha só. Importante. Não é para você ficar batendo e ficando não. É só um nivelador de movimento. Tá? Vai entender agora. Entra, 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 entra. Não tenta agora não. Isso. Esse treino é para você aprender a treinar. Vamos lá. Primeira coisa. Beleza? Primeira coisa. Olha só. O teu pé tem que seguir o tamanho da tua perna. Então sobe um pouquinho mais o teu pé. Isso. Legal. Desce uma repetição. Vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Não, não. Desce. Desce. Pode descer. Tá lindo. Repara como é que o teu pé está levemente abduzido. Seguindo o teu joelho e seguindo o teu quadril. Ok? Tudo certo? Tá lindo. Agora vai 30. Um. Vai. Dois. Isso. Coloca embaixo e coloca em cima. Boa. Bora elevador! Três. Lembrando, esse treino deles não é um treino de disputa. Isso é um treino adaptacional para eles ficarem treinados e começarem a entender como treinar com a intensidade. Beleza? Então não é uma disputa. A gente vai ensinar algumas técnicas para vocês aqui hoje. Quando você subir joga no mundo para trás. Você não vai. Isso. Aí. Não deixa nojo. A primeira vez você consegue tirar a lombar. Você fica deixando e largando o movimento. Eu não quero. Tá? Desce. Vai. Continua. Para para de olhar não, cara. Tem um espeio ali. Me acorrece já não. Cheio de fome. Isso. Sem parar em cima. Maravilhoso. Seis. Vai. Sete. Para. Vai. Para. Cinco. Boa. Vamos lá. Deixa eu passar isso aí. A mecanha ainda está certinha. Olha para o espelho. Vamos. Vai. Dois. Sete. Sete. Oito. Oito. Vai. Bora. Coloca o vinte. Óbvio. 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 Não, cara. Óbvio. Um asco. Me dá um vinte. Um asco. Bora. Bora, Charles. Vai. Vai. Vamos dar tudo. Bora. 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 Uma. Boa. 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 Dois. 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 Três. Três. Só um quadril já. Nada. Boa. Vai. Dois. Não finge que está cansado, não. Não finge que está cansado, não. Fecheu, está sobrando. Está aquecendo. Maravilhoso. Sobrou. Trava, sobrou. Sobrou. Exaustão, muito boa. Sobrou, gravou um pouco o aquecimento, hein, tropa. Começou o aquecimento, hein. Foi só para entender, só para entender. Faz com pausa embaixo, com pausa em cima. Beleza. Para mandar mais músculos, eu acho que ainda não entender onde está o treino, porque ali está muito no glúteo. Eles estão fazendo o movimento com o glúteo. Eu quero o quadríceps. Entra. Olha só. Primeiro set é o seguinte. Você vai descer, vai ficar 4 segundos lá embaixo. Tá? Vai subir, vai fazer 8 repetições. Vai descer, vai ficar 6 segundos lá embaixo. Vai subir, vai fazer 6 repetições. Vai descer, vai ficar 6 segundos lá embaixo e acaba. Entendeu? Não sei não, a gente vai falando agora. Vai. Vambora. Não acaba não. É, 4 agora? Aí depois mais 10 direto. É a guerra, lógico. Agora é 4? Por gentileza, desce. Vai, 4 segundos lá embaixo. Deixa cansar a tua quadríceps agora. Vambora. Vai, desce. Desceu? Desce isso. 1, 2, 3, 4, 5, boa. Era só 4. Maravilhoso. Executa agora. 4 repetições, vai. 4 repetições, vai. 1. Boa. 2. Boa. Vai, 4. Para. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobe mais 6 repetições. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobe mais 6 repetições. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai. 2. Vem parar em cima. Vai. Vambora, moleque. Vai. Vai para a guerra. Vai para a guerra. Vai, vai. Oh. Vai. Bora. Já vai. Não bate em cima não. Não bate em cima não. Bate e sobe. Bate e sobe. Vai, moleque. Bora. Bora, bora, bora. Vai. Vambora. Vai. 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 Vambora, moleque. Vai. Bate e sobe. Vai. Vai. 8. Vai. Vai. Parar. Vai. Vamos abrir. Vamos. Vamos que está bonito. Vai. Ei. Tu percebeu que agora nessas 10 últimas repetições tu entrou no treino? Percebeu como você começou a fazer o movimento sem se preocupar com mais nada? Tu não estava assim antes. Tu conseguiu entender isso? Aham. Eu acho que o chá a gente tem que aumentar a carga. Tem que dobrar. Tem que estar proporcional. Calma. 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 Ai, Jesus. A hora de apertar o bombom vai acontecer. Calma. Vai ver quando tiver que apertar o bombom. A minha guarda está. Deixa a face me derreter. É. É. É barra. É. Vambora. 4 segundos lá embaixo. Bora, Jardim. 4. Para lá embaixo. 4. 8. 10. Vai. Vai. Parou. 1. 2. 3. 4. 1. 3. Vai. 4. 6. Opa. Jardim. Vambora. 3. Vai. Vambora. Vai. Segura. Vai. 6. Parou embaixo. Parou embaixo. Parou embaixo. 6. 2. 1. 1. 1. 2. Vai. 1. Vai. Sem bater. Me rouba não já. 5. Vou ter fome. Vai. 3. Vai. Vambora. Vai. Vambora. 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 Boa. Brava. Lindo. Vai viajar e comer besteira de novo. Vai. Vai subir. Vai Charles. Eu estou te observando agora. Fala pra eles. A coisa mais importante da vida é a vida. Exatamente. Viva. Devolva minha fantasia. Viva. Devolva minha fantasia. O sonho de te ter. Vambora. A gente só está comenta e grelha. Muito mais alho. Vocês estão combinando agora comigo. Por quê? Preto e laranja. Agora está perfeita. Vambora. 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 Quando ele faz com a gente Ele aumenta o peso E aumenta a repetição Ou seja Fez 8 com esse peso Aumenta o peso e faz 10 Aí depois aumenta o peso e faz 15 Aumenta o peso e faz 20 Só que com 6 não vai ser dessa forma Vai ser mais suave Vai ser um meio termo A gente vai aumentar o peso Vai diminuir a repetição Beleza? Vai ser o que está no livro Vai, 20 Bate e sobe, elevador Vai, 3 2 2 7 8 9 Vai, vai, vai 10 Vai, não tira Vambora 1 2 Cadê você, joga? Bora, caixa cabrô Vai 6 Vai Vamos embora, elevador 6 Vai 7 Vai Vai 7 Vai 7 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 7 7 9 9 9 10 Vamos embora, vamos embora! Boa! Salta o mob agora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vem! Se joga! Vai dar certo! Vai! Vai! 2, vai! Desce! Não para em cima não! 3, vai! 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 Desce! Respeira! 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 Vai! Vai! 10, elevador! Entra! 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 Vai! 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 Contração! Contração! Bate! Vem! 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 Bora! Vai! 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 2! Vem embora! 3! 4! Vai! 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 Vai de novo! Vai de novo! Acredita! Acredita! Vamos embora! Vai! 5! Vai! Vai! 6! Vai! Boa! De novo! 7! De novo! 1! 1! 1! 2! 1! Boa! Caraca! 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 Coisa de gente grande, né? Elevador! 4 repetições, elevador! 4 repetições! Elevador, olha pra mim! Caixa grossa! Só vai! Só vai! Olha pra mim! Olha pra mim, elevador! Entra! Entra! Se joga! Bora! 4! Se joga! Vai! Se joga! Bora! Bora! Ei! Vai! Vai! 4! 4! Sobe! 1! 1! 2! 2! 2! 1! 2! 3! Boa! Sobe! 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 Boa! Estranho! 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 Igual aqui na alta, hein? Igual aqui na alta, hein? Subendeu? Subendeu? Achei que ia desistir. O quê? Eu achei que ia desistir na gente três. Porra! Tu calou na boca, hein, moleque. Tu calou na minha boca, hein? Eu achei que ia desistir no meio. Apesar de que tu pensou em desistir. Eu vi. Mas tu não desistiu, isso que é importante. É, Charlie. Eu não vou falar mais, vou ter que poupar. Ó, Charlie, o negócio tá estranho, hein? Viu? Se pudesse pro primeiro andar, botou pra arrebentar. Bora, chegou a tua hora. Pelo amor de Deus, hein, Charlie. Vai, vai. Vai, bota em casa. Dois. Três. Vai. Quatro. Sempre perdeu o ritmo. Seis. Aumenta. Sete. Vai. Vai. Vem. Vai, vai embora. Vem. 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 Vai, vai, vai. Vem. Hoje ainda. Obrigado. Hoje eu tô com fome, vambora. Vambora, bora, bora, bora. 3, essa paradinha me dá certo. Vai que meus meninos vão treinar ainda. Bora! Essa parada não dá, né? Essa parada esquece. Cinco. O Leonardo falou que você ia treinar. Seis. Seis. Bora, sem parar. Seis. Vou chamar o Big Jack. Vambora, hein? Vai! Vambora, hein? Vambora! É o enfermeiro, hein? Vambora, moleque! Quer ir? Bora, Selva! Vai! Selva, bora! Aí, vai! Nove. Vai! Não para! Seis. Selva, bora! Larada! Larada! Falta cinco, porra! Cinco! Bora, bora, bora! Bate de volta! Bate de volta! Bate de volta! Isso! Isso! Chama! 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 Vambora! Já tava me aborrecendo! Ali! Já tava me aborrecendo! Tô com bora! Tô com bora! Tô com bora! Tô com bora! Não pensa não, executa! Vambora! 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 10! 10 já! Bora! É o cara! Primeiro do Apocalipse! Vai! Vambora! Vambora! Papel! Vai! Bora! Vambora! 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 Vamos embora, dá 6 Dá 6 Dá 6 Bate e sobe, vai embora Bate e sobe Tá parando em cima, vai arrebentar tudo Vamos embora, bate e sobe É técnica, vai embora Calma aí, calma aí Foi um prazer? Foi um prazer ou vai continuar? Foi um prazer ou... Tá ardendo ou tá doendo? Tá ardendo Então é isso mesmo Sabe o que tá acontecendo aqui, né? Sabe o que tá acontecendo aqui, né? Os músculos acessórios estão se envolvendo no treino Os músculos você não tá acostumado a treinar Senhor treinado, entra e faz 4 Tem que mandar a tua mente para a cara Se você estiver deixando usar o glúteo Usar o posterior, usar a lombar São músculos muito pequenos para aguentar a sua cara Você tem que mandar A mensagem para o músculo da coxa Amor Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Faltam 4 Vai 3 Vai Olha só, é importante a gente estar falando sobre isso aqui, olha só, o que está acontecendo contigo. Já lá falou esse lanceiro, realmente você é um cara muito treinado, você é um cara muito treinado, em relação a ele, você é um cara muito treinado, você tem as pernas muito fortes, você tem os quadríceps posterior e glúteos muito fortes, a lombar não está fortalecida. E o que a gente faz aqui, e essa é a diferença quando a gente fala muito assim, eu quero meus alunos treinados, a educação física é imensa, é por causa disso, porque não me adianta nada, um corpo deste tamanho, com esse potencial físico, porque ele tem um potencial absurdo, quando você cai você vai ficar absurdamente bonito esse físico, uma coxa deste tamanho, de músculo que não acompanha, que não acompanha, que a lombar não acompanha a força, então não me interessa, entendeu, me interessa você ficar todo treinado aqui. Se prepara, se prepara, se prepara, desculpa, só para onde o elevador está, vem elevador. O pai amado, eu acho que estou com fome, Léo. Eu acho que foi só fome. Fome! Agora vamos fazer com o elevador para aquecer com duas, a curva de, como é o nome daquele gráfico da curva, tem o nome, curva de graus, que é isso, tá fudido, tá, entendi, sobe e depois desce, entendi, 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 você vai fazer 10 repetições, eu vou botar mais um peso, você vai fazer 10, vou botar mais um peso, você vai fazer 10, e depois vai tirar peso, tirar peso, tirar peso, beleza, clássica pirâmide crescente, pirâmide crescente, e decrescente, e decrescente, uma pirâmide, começa, sobe e volta, só que a gente vai mudar a repetição, entendeu, vai mudar a repetição sempre, beleza, vai embora, se joga, para, se joga mesmo, bora, vamos apagar, moleque, vai, ei, ô, recuperou rápido esse, vai, 2, vai embora, vai embora, vai embora, 3, vai embora, vai, 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 4, vai, vambora, 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 3, 2, vai, vambora, vai, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 11, 10, 10, 10, 10, topo, 1, gasto. A perna tá tremendo pra caraca. A perna dá, vambora! A perna dá pra tremer. Vai tremer o cabelo? Vambora, vai! 10, vambora! 3, você tá com fome! Vambora! 6, opa! 2, 2, vambora! Boa, de novo! Vambora! 3, 4, vambora! Vambora! Vai! Vai! 5, 4, vambora! Vambora! 6, vai! Forçar! Vai! 7, 2, 10, vai! 8, bora! Bora, bora, bora! Mais um só! Mais um só! Tirou onda, moleque! Tirou onda! Tirou onda! 4 repetições! Vai! 4 repetições! Vai, vai, vai! Vai direto agora! Vai direto agora, moleque! 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, Respira! Conta até 10, já! 1, 2, 3, 3, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, Boa! 4 repetições de novo, vamos! Só 4! Tem que fazer com a diferença? Hã? Ai, ai! Você chegou no pico da pirâmide, agora você vai começar a descer ela, beleza? É fácil! Bora, vamos! Vai! Bate, mano! Boa! Bora! Bora! Isso! 2, 1, 2, 3, 2, Boa! 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 Boa elevador! 10, 10! Bora! Você está voltando a pirâmide agora! Vai! Vai embora! Vai embora! Vai! Vai! 2, Vai embora! Vai! Vai! Fica pra gente! Vamos lá! Vai! Vamos! 3, Vai! Bora! Para de parar! Sobe direto! Vai embora! Vai embora! Vai embora! 5! Vamos embora! Vai direto! 3! Vai! 7! Boa! 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 3! 3! Estravou! É isso, cara! Bora elevador! Mais 10! Está acabando! Bate e volta! Vamos para em cima! Se joga! Vai! Se joga! 1, 2, 3 e... Vai! 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 5! Vai! 6! Representa! 8! 2! 2! 2! 2! 4! 3! 4! 5! 2! 2! 3! 4! 2! 1! Pesca grossa! Pesada! Estádio! Uma máquina! Tira um onda! Tira um onda! Bebe água, vai! Bebe água! Tira um onda! Tira um onda! Tira um onda! Pegou mais gás que o Charles está acostumado a treinar a perna. Com muita força! Muita força e pouca resistência. Eu acho que por conta do histórico dele de natação competitiva, ele tem um cardio vascular um pouco mais desenvolvido, entendeu? Também. Aguenta mais resistência, mais tempo de estímulo. Também, mas a lombarda do Charles também doeu por conta da lordose dele. A lordose dele, além da ausência de força, também tem a lordose que é muito acentuada por conta do sobrepeso. Isso tudo influencia também. Eu acho que o Charles não precisa fazer esse último aqui. Eu acho injustíssimo que ele não possa. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Legal. Vamos fortalecer a lombarda dele primeiro, antes dele completar isso tudo aqui. Cuidar disso. Mas não acabou, né? Por gentileza. Vamos pro leg press. Bom, seguinte. Agora a leg press vão ser duas séries. Como você já tá com a lombarda, a gente vai usar aqui uma técnica pra que você consiga mentalizar a força só nesse músculo, tá? Você vai descer e vai segurar embaixo cinco segundos, vai fazer três repetições. Segurar cinco segundos, fazer três repetições, segurar cinco segundos e fazer dez. Tá bem ali. Tem que segurar seis, né? Cinco não, mas tudo bem. Tem que segurar no novento. Tem que segurar no novento. Tem que segurar no novento. Pra você conseguir mandar o estímulo pro músculo, entendeu? Tirar na mão abaixo. O que foi por isso? Cinco segundos, cinco segundos. Estrava. Estrava. Desceu. Parou aqui, ó. Não, desce mais. Parou aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Desce. Desce. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem. Um, dois, três. Para embaixo. Um, dois, três, quatro. Cinco. Um, dois, três. Para embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Executa dez. Falei que é uma mãe. Olha lá. Olha lá, Leonardo. Tá sorrindo ele. Olha lá, Leonardo. É o furinho agora. Sete. Olha lá. Oito. Vem. 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 Um, dois, três, quatro. Fala. Fala. Obrigado, Leo, agora. Fala. Minha lomba agradece. O intuito desse exercício não é levar você aos treinos. É você mandar a mensagem. Viu? Você vai aprender a mandar a mensagem que vem. Semana que vem vai ser dez segundos. Já aprendeu a mensagem? Já? Obrigado. Travou cinco segundos embaixo. Desce mais. Desce mais. Não vai cair. Tá cansado. Tá cansado. Tem trava ali. Se cair, tem a trava ali. Tem a trava ali. Não vai cair não. Vai, tô aqui. Vai. Pode até parar na trava. Vai. Vai esticar tudo. Para na trava ali. Vai. Para na trava. Desce. É. 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 Vai. Estrava. Estrava. Vai. Estrava. Legal. 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 Sem se mexer. Sem se mexer aí. Sem se mexer aí. A técnica mudou um pouco. Porque ele agora tá em alongamento com o trátil ali. Mas bota o pé aí onde tava, Cristo. Mas que menino desobediente. Três movimentos. Vai. Vambora. Vambora, moleque. Um. Vai. Dois. Vai, porra. Vai lá. Vai de novo. Vai. Sobe tudo. Três. Boa. Desce tudo. Desce tudo. Peste pra eu sair. Eu não quero, eu não quero tá aqui. Fala. Eu não queria tá aqui. Fala. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Cadê meu pai? Fala. Cadê meu pai? Quer que chame ele? Quer que chame teu pai? Quer que chame? Eu chamo. Bora, cara. Fazer essa vergonha na frente dele, não? Eu quero ir embora. Vambora, levador. Obrigado. Pelo amor de Deus, hein. Vambora. 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 Vambora, levador. Eu amo já. Cadê o Alucinado? Cadê o Lu? Cadê? Cadê o Lu? Cadê o Lu? Cadê o Lu? Cadê o Lu? Vai. Isso. Vai. Três. Três. Quatro. Sobe, 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 sobe. Vai, de novo. Um. Dois. Vai. Vai lá, vai. Vai lá. Ele deixou tudo ali. E foi um prazer. E foi um prazer? Menina rável. Fiquece. Maravilhoso. Levamos os dois ao limite do limite no treino de pernas. Realmente acabou a força desse garoto aqui. Adoraria vê-lo vomitar, mas acho que ele não vai conseguir nem chegar nessa parte. Acho que ele desmaia antes de treinar mais. Acho que ele desmaia antes de vomitar. Desmaia antes de vomitar. O que você acha quando eu treino, Levador? Não tem mais barra pra nada. Só sei que eu fiz. Surpreenderam. O que a gente fez hoje com vocês é que a gente não esperava que você conseguisse chegar. Tá? Foi acima do que a gente fez no teste até, era um treino de técnica. Então a gente fez algumas variações muito importantes e os dois responderam de forma absurda. Levador surpreendeu. O Chá surpreendeu. Semana que vem os dois estão aqui comigo porque vai ter problema. E agora é o seguinte, dá por conta de vocês, daqui a um mês a gente vai se encontrar pra ver qual de vocês dois evoluiu e um de vocês já vai ganhar um prêmio. E nesse mesmo dia a gente vai fazer a disputa entre as academias. Então vocês vão se unir como uma dupla, um time, para enfrentar as outras duplas dos outros times. Beleza? Daqui a um mês eu vou pesar vocês e a gente vai dar uma olhada no físico, quem mudou mais. Tranquilo? Agora tem que comer. Você vai ter que comer umas sete vezes por dia. Você também... Igual a sua dieta de book com cinco almoços, né? Isso, cinco almoços. Você também vai comer sete por dia, mas o seu carboidrato vai ser menor. Então eu faço. Faça e brócolis, sete vezes por dia. Mais bem. Entendeu? E daqui a um mês eu encontro vocês. Assim espero, né? Melhor que isso eu espero. Assim não. Vamos dar uma fortalecida. Um pouco quebrado. Vou matar. Então comecem suas apostas. Agora já estão formadas as três duplas. E daqui a um mês estaremos de volta para a grande disputa para saber quem vai ser o primeiro a pontuar o Evolution Gym. Tchau. 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 Tchau.